Olha, o fim de semana foi complicado em Presidente Prudente, não teve transporte coletivo, nenhum ônibus circulou, nem no sábado, nem no domingo. Hoje, parte da frota voltou para as ruas, a Prefeitura e a Prudente Urbano fizeram um acordo ali para manter o serviço até a contratação emergencial de uma nova empresa. Quem está monitorando, está acompanhando tudo para a gente é o repórter Rubens Nakato. Nakato, começo de semana não é frota completa não, viu? Quantos ônibus circulando? Bom dia para você e boa semana para a gente. 25 ônibus, Casa Grande. Bom dia, boa semana a você também, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Esses 25 ônibus em circulação hoje aqui na cidade servem para atender 19 linhas, mas claro, a frota que já vinha reduzida antes dessa lacuna do fim de semana que não teve circulação de ônibus, né? Que já era pequena, então agora dificultou ainda mais a vida dos passageiros aqui que dependem do transporte coletivo em Presidente Prudente. Mais cedo, a gente deu uma circulada pelos bairros mais distantes aqui do centro, principalmente na Zona Norte e Zona Sul para ver ali como é que estava a situação e a gente flagrou muita gente ali esperando horas no ponto de ônibus, aguardando o ônibus que já estava atrasado, muita gente chegando atrasada no serviço, né? E também várias outras reclamações com relação aos serviços prestados, lotação, por exemplo. Claro, né? Essas são as mesmas de sempre, né? Com relação ao cumprimento dos horários, falta aí de pontualidade e também de lotação. E claro, eu conversei com esses passageiros. Vamos ouvir aí as reclamações. Estou atrasada porque o ônibus que eu pego é de 8h10, desde a semana passada diz que está quebrado, não colocaram o outro ainda e estou esperando um que vai passar aqui 8h45. Chega no serviço super atrasada, né? Mas a gente precisa trabalhar, né? Fazer o quê, né? Ó, agora que está voltando os ônibus. Atrasou? Atrasou. De sete horas, então não tem nem espaço. Vai chegar atrasada hoje? Vou chegar atrasada. Depois que você sai do serviço, também demora para voltar para casa? Eu venho a pé, porque não tem ônibus. Não tem ônibus à tarde. A senhora vai andar aí mais de 3km? Muito mais. E é muito cheio. Os ônibus estão muito lotados. Não tem como a gente ficar arriscando a vida da gente por... Isso é uma negligência dele. Pois é, diante dessa situação, né? Um perrengue danado que esses passageiros vêm sofrendo aí por conta da situação dessa crise no transporte coletivo aqui em Presidente Prudente. A prefeitura, na semana passada, já tinha feito comunicado, uma coletiva de imprensa para falar do fim do contrato, até por decisão judicial com a Prudente Urbano. Mas nesse período, agora nessa fase de transição, ficam muitas interrogações, né? Muitas incertezas com relação ao que vai acontecer com o transporte aqui em Prudente. Hoje, segunda-feira, termina o prazo para entrega aí das propostas das empresas interessadas em concorrer à contratação emergencial. Enquanto isso, né? A prefeitura vem tentando quebrar o galho da situação, colocando aí os ônibus da Prudente Urbano para funcionar. E a aflição também é por parte dos trabalhadores, dos funcionários da Prudente Urbano, que ainda não sabem se serão remanejados para a nova empresa. E olha, com relação ao pagamento dos salários, eles estão, o pagamento, aliás, está atrasado. Eles receberam a primeira parcela do 13º que caiu hoje, mas o vale, né? Adiantamento salarial e também a sexta já estão aí atrasados. A prefeitura, o sindicato dos trabalhadores, vem aí fazendo tratativas, reuniões, para tentar ajeitar também essa situação, né? Que pode piorar nos próximos dias se não conseguir ali fazer um respaldo necessário para pagar aí esses funcionários que continuam aflitos por conta disso, viu? E a gente tentou, claro, o posicionamento da empresa, da Companitur, mas não tivemos resposta. Casa Grande. Só o pessoal que está em casa, que está chegando agora, entender. Estranhando ônibus da Prudente Urbano circulando, mas afinal, o contrato não foi rompido entre a Prefeitura e a Companitura? É o seguinte, a Prefeitura fez uma contratação pontual. Quer dizer, até que se tenha o serviço prestado pela empresa que vai ser contratada, a Prefeitura vai pagar por quilômetro rodado. Então, pegou ali as principais linhas, fez um serviço emergencial administrado pela Secretaria de Mobilidade para que esses ônibus pudessem, então, circular pelas ruas de Prudente. Está todo mundo na expectativa desse contrato emergencial. Como é que vai ser o período de transição para que a Prudente Urbano realmente deixe de circular na cidade? Os novos ônibus cheguem? Como é que vai ser o esquema de bilhetagem eletrônica? Enfim, são aquelas perguntas que muita gente tem feito para as nossas equipes nas ruas, para a gente nas redes sociais e, claro, a gente tem transferido esses questionamentos aí para a Prefeitura. Afinal, a gente está falando da maior cidade do Oeste Paulista vivendo uma crise sem precedentes no transporte coletivo, que é um serviço essencial. Nakato, obrigado, viu? Qualquer novidade chama a gente aqui, porque com certeza é um assunto que impacta muita gente. Obrigado por enquanto.